o erro 116 caixa fala galera beleza Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo nesse vídeo explico tá porque aparece esse erro tá caixa 100116 e como você pode tentar resolver na sua casa tá bom antes disso te convido a se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera já tem outros vídeos aqui da caixa tá caso tenha dúvidas de outros assuntos vou deixar agora no card a playlist com outros vídeos nesse vídeo aqui eu falo do erro 00116 da caixa esse erro não é novo tá galera vendo aqui relatos no Twitter esse erro já começou aqui em 2014 então muita gente revoltada porque não resolveu ainda esse erro acontece até agora em 2022 Léo porque acontece esse erro galera esse erro acontece justamente o falha no servidor ou seja o acesso tá quando você tenta o aplicativo da erro 00116 por estar passando por algum tipo de problema ou manutenção na hora então geralmente acontece no finalzinho do mês tá ou no começo então muita gente tentando acessar tá ao mesmo tempo o servidor passa por problemas tá na hora ou manutenção ou muito de acesso e volta para você esse erro 00116 né como é que eu faço tá para tentar resolver galera como é erro deles tá da caixa só basta você esperar tá a solução do acesso para você conseguir entrar tá bom que você pode ver se tem alguma atualização e na Play Store tá na sua loja de aplicativos e verificar se existe alguma atualização de correção eles lançam tá caso seja uma falha grave eles lançam uma atualização para tentar resolver tá o problema então verifica aqui na sua Play Store verifica no aplicativo da caixa tá o caixa tem e verifique que tá se tem alguma atualização tá bom caso não tem alguma atualização e você já tá vendo relatos que voltou o acesso para algumas pessoas você pode tentar limpar o cache tá bom apenas o que está então você vai em configurações aplicativos gerenciar aplicativos e busca busca aqui tá o aplicativo da caixa ou caixa tem vai depender de qual tá dando problema tá bom então você vai clicar e vai limpar tá limpar dados vai limpar apenas o cache tá não limpe todos os dados tá apenas limpando o cache se for problema de cache já resolve tá bom então limpa o cache e tenta novamente o acesso caso você não consiga vai ter que esperar tá a normalização do acesso tá bom não tem muito o que fazer desde que horas você tá sem acesso coloca aí embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com deus valeu